Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalizo falando. Já deixando meu recado inicial para quem não é inscrito no canal, pode se inscrever. Gostou do vídeo, peço para dar um like. Quem veio pelo título do IRBR3, eu vou colocar aqui também alguns posts e algumas informações que a gente já postou a respeito da empresa. Para quem gosta de análise fundamentalista, é um dos ativos que a gente acompanha, é um bom pagador de dividendos, é uma empresa bem defensiva, é uma empresa muito rentável, muito lucrativa. Vou colocar aqui, mas obviamente o foco é um pouquinho diferente. O foco hoje é para falar mais em relação a recomendações de trade ou recomendações mais de curto e médio prazo em bolsa, basicamente utilizando análise técnica. Até essa estratégia que ela tem um pouco de análise fundamentalista, a gente faz esse filtro, mas basicamente análise técnica. É pelo gráfico que a gente vai definir os pontos de compra e os pontos de venda. Na semana passada eu tinha feito um vídeo a respeito da Magazine Luiza, algumas pessoas vieram me perguntar, recebi ligações, e-mails, Whats, e hoje eu pedi para o Danilo separar uma outra recomendação que ele fez, talvez seja uma recomendação que se encerre amanhã, é por isso que eu acho interessante pegar uma recomendação em andamento, para mostrar como não precisa ser complexo para se ganhar dinheiro na bolsa. O mercado pessoal, ele já é suficientemente difícil e complexo por si só, a gente não tem porque deixar as coisas mais complexas ou mais difíceis do que elas já são. Primeiro, afastando a questão do lado emocional, eu tenho que operar com a razão e não com a emoção, ou eu não posso deixar que a emoção interfira nas minhas operações, e principalmente eu tenho que ter uma estratégia que funcione, e o que é estratégia? Pontos de compra e pontos de venda, isso é uma estratégia que funcione, seja clara, objetiva, que seja de fácil compreensão. Porque o que acontece hoje? A gente tem uma indústria de recomendações e eu não quero falar mal de ninguém, mas eu preciso contextualizar. A gente tem uma indústria de recomendações e eu sou bombardeado, porque eu tenho assinatura de todos os concorrentes das corretoras, com um monte de e-mail, estratégia XY, estratégia infalível da cabeça louca, estratégia cachorro louco, enfim, tem todo tipo de estratégia, porque a gente sabe que tem indústria de cursos, tem de recomendações e todo mundo quer estar mais em evidência. E quando a gente teve a ideia de ter um produto de bolsa, que é o nosso full trader, a ideia primeiro é ter um produto totalmente transparente, com atendimento ao cliente, e transparente quer dizer, vamos mostrar quando der perda também, vou mostrar como dar ganho, tá tudo lá. O nosso cliente pode entrar a qualquer momento no sistema, tanto que a gente tem os resultados na capa do site, mas o cliente pode entrar no sistema a qualquer momento e ele vê qualquer recomendação. A gente acredita que as nossas estratégias, do jeito que o Danilo formatou, elas vão ser vencedoras no longo prazo, logicamente. Mas o que a gente quer passar para os clientes também é que eles precisam simplificar. Hoje acaba a gente recebendo uma série de informações, acaba recebendo um excesso de informações e isso acaba atrapalhando nos trades ou nas operações de médio e curto prazo. Quando eu comecei, eu sigo, eu por exemplo, sigo as nossas recomendações aqui do rastreador, de swing traders, long short. Eu falo sempre, eu não sou analista, né? Então eu posso seguir as recomendações, tá? E quando eu comecei a operar, eu operava com uma ferramenta chamada MetaStock. Ela é muito parecida com o ProfitChart, né? Uma ferramenta, não sei se ela existia, mas espetacular. A gente só tinha, a gente comprava o software e assinava um sinal que dava os, que dava as cotações. Ele tinha, por exemplo, pegava os ativos da bolsa americana desde 1910 até 2005, 2006, eu não lembro quando é que era isso aí, acho que era 2005, né? E a gente podia testar todos os tipos de estratégia, a média com MACD, com IFR, com OBV, com High Low, enfim, eu conseguia testar todos os tipos de estratégia e fazer tipo trade systems, né? Chegou num ponto que tinha tanta coisa no gráfico, mas tanta coisa que não dava compra nem venda. Eu tava travado, porque eu fazia muita coisa ao mesmo tempo, eu queria fazer muito curso, eu queria fazer muita coisa e eu não tinha uma estratégia básica de operação. Até que eu falei com um amigo meu, ele disse, cara, desse jeito aí não dá, tu precisa simplificar. E desde lá, ali eu comecei a ter uma estratégia mais simples, como o Danilo prega também, e a gente veio com essa ideia e no produto full trader são estratégias simples para cada tipo de mercado. Estratégias para day trade, estratégias para long short, estratégias para opções, estratégia para position trade, rastreador de tendências e assim por diante. Obviamente, né? Todas as estratégias têm o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Tem estratégias que funcionam bem com o mercado lateral, tem estratégias que não funcionam bem com o mercado lateral. Dependendo do momento do índice, a estratégia pode funcionar bem. Dependendo do momento do dólar, pode não funcionar. De repente, a minha estratégia do rastreador de tendências pode não funcionar bem com o setor elétrico. Daqui um pouco, uma operação, uma estratégia de swing trade pode funcionar melhor com o setor elétrico, que é um setor mais lateralizado. Enfim, todas as estratégias têm as qualidades e têm os defeitos. O problema é que, às vezes, o investidor é bombardeado com tanta estratégia diferente que, à medida que ele perde em algumas operações, ele muda a estratégia. E aí ele perde naquela estratégia e ele muda e perde na outra e ele acaba não pegando o lado bom de cada estratégia. Obviamente, as estratégias não são imutáveis, elas sofrem ajustes finos, né? Mas eu não posso simplesmente ficar alterando isso toda hora. E por isso que, por exemplo, a gente é tão crítico com relação à questão de trade system de robô. Mas eu não vou falar sobre isso agora, tá? Enfim, tá? A gente, então, tem essas estratégias mais simples e é uma coisa que nós tentamos passar para os investidores, principalmente para aqueles ainda, aqueles que não são nossos clientes, porque quem já é, tem acesso a gente, né? E sabe que as estratégias são simples mesmo, tá? De simplificar, principalmente, para quem está começando a operar no mercado, né? Eu vou deixar aqui embaixo, pessoal, para quem não conhece o nosso programa Trader Capitalizo, ali explica que tipo de estratégia o Danilo utiliza para fazer as recomendações, explica como é que funciona, desde o suporte, resistência, o Fibonacci, os setups, né? Para quem não conhece, tá? E vou mostrar para vocês esse case aqui da IRBR3, que é um case super simples, tá? Como eu falei, a bolsa já é complexa o suficiente para eu ficar colocando um monte de coisa no gráfico, né? Eu tenho que ter estratégias sólidas. E o principal, pessoal, não é nem a questão da estratégia, mas do acompanhamento e a parte emocional da operação, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar a tela aqui, ó. Essa aqui é a operação que está em andamento de IRBR3, tá? Que é Instituto de Resseguros do Brasil, tá? Como é que foi dada a compra, pessoal? E por isso que eu digo, para quem ainda não entende de análise técnica, né? Entra aqui no nosso programa. E eu vou colocar também, a gente já tinha colocado ações para ficar de olho em 2018, a gente já tinha colocado Magazine Luiza, Fibra, Suzano, porque quando se enxerga uma oportunidade boa em algum papel, a gente tenta esgaçar ao máximo aquela oportunidade, né? Tenta que aquele ativo participe do máximo de operações possíveis, tá? Então, a gente já vinha antecipando que poderia ter uma alta boa na IRBR3, lembrando que essa aqui é uma estratégia que opera na ponta comprada, né? E aqui, pessoal, aqui foi no dia 8 de janeiro, foi dada a recomendação de compra de IRBR3. Por quê? Ele havia rompido essa resistência aqui, que é o que a gente chama, tá? Com as médias cruzando para cima, já tinha uma mini linha de tendência de alta aqui e foi enviada a recomendação de compra. Nada garantiria que ia dar certo, mas a gente estava entrando, o Danilo estava acreditando que a recomendação estava andando de acordo com a tendência, que poderia ser uma possível tendência de alta e rompendo essa resistência aqui, o ativo poderia subir mais, tá? Fora que ele já tinha passado pelo nosso filtro dessa estratégia fundamentalista, que é ser uma boa empresa e já tentando antecipar uma possível inversão da questão da alta dos juros, né? Essa é uma empresa que se beneficia bastante com o juro mais alto. A estratégia, ok, ela é técnica, mas tem um embasamento fundamentalista também, assim como tem empresas de recuperação, assim como tem empresas que podem dar uma pipocada forte no curto prazo também. Foi enviada a compra, tá? Isso aqui é o que a gente enxergava, o que o Danilo, ou melhor, o que o Danilo enxergava quando ele enviou a recomendação. Aqui, tem esse indicador aqui, o Hi-Lo, né? Depois do ativo já ter dado uma alta boa, né? Ele chegou a subir aqui, ó. Vou pegar aqui. Em torno de 21% foi enviada a redução, né? O cliente recebeu no celular, recebeu no aplicativo, recebeu no Atos ou no aplicativo, recomendando a redução. Foi feita a redução. E olhem como depois... Essa reta foi... Esse canal de alta aqui, vocês estão vendo, pessoal? Pra quem não conhece, é simples, é visual, né? Esse canal de alta aqui, ele já tinha sido desenhado a parte inferior dele, né? Aqui. Depois só foi ajustado aqui pra cima, quando bateu duas vezes aqui, né? Mas basicamente, essa linha de tendência de alta já havia sido projetada ali em março, e o Danilo tava só aguardando, de forma paciente, né? Sem essa questão emocional, o desenvolvimento de alta do ativo, e as ações vieram subindo, subindo. E o que é interessante, pessoal? Que mesmo com o mercado caindo, as ações ficaram um pouco mais laterais, mas elas não caíram. E por isso que eu falo, eu não preciso complicar a estratégia. Já é complexo o suficiente do ponto de vista emocional, eu vi o mercado todo caindo, vi uma ação que tá totalmente na contramão subindo, e não querer vender. Até porque o investidor daqui a pouco ficou com aquela questão, pô, não posso entregar esse ganho, não posso entregar esse ganho, não posso entregar esse ganho. E aí, todos os dias, as pessoas vindo perguntar pro Danilo, e aí, Danilo, eu vendo, eu vendo, eu vendo, e ele respondendo, não, a recomendação é de manutenção. A recomendação é de manutenção. Então, isso que é importante, manter a calma nessa hora. Olha, o que que aconteceu hoje, pessoal? O ativo caiu aqui, 1.82%, ele teve essa baixa aqui de 1.82%, e fechou abaixo da linha de tendência de alta, com as médias quase cruzando pra baixo, e o high low, que é um outro indicador que ele utiliza também, indicando venda. O que que vai acontecer, pessoal, se amanhã, realmente, RBR3 ficar abaixo disso aqui? Simplesmente, o Danilo vai pegar, e vai enviar uma recomendação de venda. Olhem, eu sei que tem essa parte, aqui não tá a parte emocional, como eu falei, mas olhem que estratégia simples, principalmente pra quem tá começando na bolsa. Ah, eu não quero operar todo dia, né? Porque essas operações mais curtas, como as de day trade, como as de swing trade, o Danilo passa todos os dias no fechamento de mercado. A gente, então, de forma transparente, coloca ali mesmo, pra quem não é cliente, obviamente, quem é cliente acompanha pelo pregão ao vivo, mas quem não é cliente pode acompanhar ali como é que funcionam as estratégias. E todo mundo vai ver que é simples, né? Simples não quer dizer que é fácil, mas as estratégias são simples, e elas têm resultados comprovados. Não é infalível, não é infalível, mas tem dado muito mais ganho do que perda. Então, amanhã, caso aconteça dessa venda aqui ser efetivada, né? De realmente ter esse cenário de venda, né? O Danilo vai enviar a recomendação, e aí, obviamente, a pessoa, o nosso cliente tem que sair da recomendação, né? Seria o ideal que ele saísse da recomendação, mas quem decide é o investidor. Então, deixa eu só pegar aqui, em relação ao ganho, só um segundinho. Então, foi dada a compra, mais precisamente, tá, pessoal? A compra foi dada no dia 8 de janeiro, a 32,79. Aqui eu nem vou considerar, teve dividendos, tá? Quem participou da recomendação recebeu quase 1,60 ainda de dividendos, já está na conta, tá? A redução foi dada no dia 16 do 3 a 39 reais, e o preço atual é 47,42. Hoje, o ganho, considerando a redução, tá em 32,43%, fora o que já se recebeu de dividendos na conta, né? Então, bom, uma operação muito boa, né? E simples. Por isso que a gente bate, pessoal. Quem quer operar na bolsa, tem que ter estratégia simples. Vai ter ajuste fino da estratégia? Com certeza, né? Mas, a principal forma, como eu falei, é o simplificar e ter um acompanhamento diferenciado. Tá certo, pessoal? Quem quiser conhecer mais a respeito do nosso produto, eu vou colocar o link aqui, vou colocar os links da IRBR, e vou colocar o link também do Trader Capitalista. Um abraço a todos e até mais.